Bora aprender a moldar o protetor bocal? Bem simples e fácil, eu vou ensinar aqui pra vocês fazendo comigo. É bem simples, você vai precisar acrescentar uma panela, então já vai acrescentar sua panela aí com uma água. Não precisa ser tão cheia de água, só pra cobrir o protetor já vai ser suficiente. Esse aqui é o protetor da Maximum, já vou falar mais daqui a pouco sobre a Maximum, o protetor que eu indico. Você vai pegar outra vasilha depois de água, um potinho qualquer, vai encher de água também, que nem eu tô fazendo aqui agora, e você vai precisar de gelo pra esse segundo balde. A gente precisa de água em três temperaturas, água quente, a água super gelada, com bastante gelo, e uma água em temperatura ambiente, que a gente vai usar da torneira, que é essa que tá aí em primeiro plano aí pra vocês. Então, a gente encheu aqui uma tigela de água, já é um gelo, bacana, por quê? A água aqui ela tá começando a ferver, eu quero chegar no estado que ela borbulhe. E a gente vai deixar, uma coisa que você vai precisar pegar também dentro, vai ser uma espátula. Eu quero ver qual que eu vou pegar aqui, pode ser uma colher, uma colherzona grande, de preferência uma espátula, aquelas vazadas de água. Eu, infelizmente, não tenho uma dessas. Bom, vou pegar um colherzão desse, que ele funciona, é só pra pegar, eu não gosto de pegar aqueles pegadores, porque o modal, quando você coloca, ele normalmente, ele fica muito assim, daí você pode até deformar ele, caso você faça errado. Você vai precisar de um timer também, porque a gente vai deixar alguns segundos aqui dentro. Então vamos lá, a gente vai deixar 15 segundos na água fervendo. Eu vou abrir o protetor bocal, e a gente vai contar 15 segundos, fechou? Vamos abrir ele, ele tá novinho aqui, é a primeira vez que eu abro. Olha isso aqui, maravilhoso, hein? Olha a proteção dele aqui. Vamos lá, 15 segundos na água fervendo. Bota na colher, pra ele não sair caindão aqui. Vou dar o start aqui no timer. Já tá ali. Joga uma aguinha por cima, se tá cozinhando, olha que gostosinho, ó. Cozinhando o protetor. Eu deixo até um pouquinho mais, às vezes, de 15 segundos, pra ele mudar bem. Por quê? Quando você coloca ele em água quente, ele vai amolecer. E é um processo que só faz uma vez, você só tem uma chance de fazer. Colocou ele aqui dentro, vai colocar. Olha, já deu 25 segundos. Ele já tá, mais ou menos, no jeito. Tô dando aqui o tempo certinho, porque esse protetor é um pouco mais rígido. A gente vai tirar ele aqui da água. Pode desligar o forno, também. E a gente vai rapidamente colocar ele em temperatura ambiente. E agora, você jogou uns 5 segundinhos na água, aí você vai morder o mais forte que você conseguir, e prender pra ele formar na sua boca. Por quê? Pra não queimar a sua boca, né, ô maluco? E aí você coloca na boca rapidamente, ó. Depois de você tirar da sua boca e morder por aproximadamente 1 minuto, 1 minuto e 15, você joga naquela água com gelo, por quê? Ele ainda vai tá um pouco amolecido. Quando você bota na água com gelo, ele vai firmar e vai voltar à restauração dele padrão. E aí você vai conseguir utilizar. Idealmente, você tem que prender e ir tocando aqui pra ele formar os seus dentes, pra que ele não saia quando você coloque na parte de cima, ele não saia, tá? Então, esse aqui é o protetor, enquanto passa aqui uns 2 minutinhos na água gelada, esse aqui é o protetor da Maximum. A Maximum é uma melhor marca nacional de equipamentos de boxe, tem o melhor custo-benefício, pode comprar o seu protetor bocal lá, com 10% de desconto, utilizando o cupom FALA, fechou? Então, enquanto ele tá em água gelada, você vê aqui que ele formou, ali já passou uns minutinhos, ele formou super bem. Minha indicação, compra e bucai sempre só da parte superior, se você não usa o aparelho. Então, utilize, porque no boxe é mais comumente utilizar só essa parte de cima. Ele grudou só em cima da parte da boca, então isso quer dizer que foi uma molda boa. E a ideia é que você morda bastante forte, passe o dedo pra ele fixar bastante na gengiva. E é muito importante você jogar na água, na temperatura ambiente antes, por quê? Se você sair do forno e botar na sua boca, vai queimar a boca. E conforme você tá mordendo, ele é capaz de sentir um pouquinho de queimadura, assim, você sentir um pouco de calor na gengiva e um certo incômodo. Se não for incômodo muito grande, segura, se estiver muito quente o protetor, aí você retira, espera enfriar, coloca um pouco mais na água. Fechou? E depois, claro, importantes, avisos importantes. Escova os dentes antes de fazer isso, não vai morder o cheio de carne no seu dente. Olha, e como que eu cuido do protetor bocal? Explicando pra vocês como lava depois. Eu lavo desse jeito, tá? Você não precisa fazer igual eu. Mudei o protetor, eu usei ele no mesmo dia. Normalmente tem esses enxagantes bocais. Antes disso, eu jogo uma água, assim, ah, puta, acabei de usar. Tá com toda a saliva. Dá aquela tirada, né, antes. Dá uma tirada, passa a mão aqui. Você pode, se preferir, se escovar também ele. Eu prefiro não escovar. Eu acho que ele sempre funcionou pra mim. Eu coloco ele, ó, dentro da caixinha. As caixinhas da Max é uma melhor que eu já fiz pra fazer as coisas que eu faço aqui dentro. Eu coloco ele dentro da caixinha. Quando eu coloco ele dentro da caixinha, eu jogo um pouquinho de listerine aqui dentro. Qualquer produto enxergante bucal. E daí, como é uma caixinha que veda bem, eu dou uma mexida. Ele penetra tudo. Eu deixo por uns minutinhos aqui. Jogo mais água corrente. Daí, ele tá pronto pra ser usado novamente. Fechou? É isso. Então, da minha parte aqui, ó. Tá fácil. Pode até jogar pra essa coisinha, ó. Uma mexidinha aqui pra ele penetrar em tudo. Se quiser jogar um pouquinho de água também. Tá pronto. Nosso protetor bocal pra você utilizar no seu box e proteger, ó, seus dentinhos. Fechou? Tamo junto. E se inscreve no canal. Bom, aqui o protetor já tá formado. Ele ficou com o molde da minha boca. Você vê que ele fica bem diferente da primeira vez. E é um protetor bocal, cara. Ficou super bom. Ele é super bonito. Ele é bem revestido. Bem protegidinho. Ele é pesado esse da Maximo. Eu gostei bastante disso. Eu usei muito protetor por aí. E esse aqui é um dos que mais protegeu. Ó. Perfeito. Nossa, dá pra... Isso aí. Bora.